Olá gente linda, gente rica do canal Fofoca dos famosos, sejam todos muito bem vindos ao canal pra você que não é inscrito se inscrevam, deixem aí o seu joinha, o seu comentário, o seu compartilhamento e também não se esqueçam de ativar o sininho de notificações aqui na parte de cima do seu mega vídeo Bom dia com alegria pra você meu povo e minha pova do Youtube E vamos de fofoca no mundo das celebridades, adoro, adoro quando fala de bafão no mundo das celebridades Gente, tá pensando o que? Que bafão, que mico e bafonete só existe aí no nosso meio menos favorecidos? Acontece aí no mundo das estrelas, eu adoro tudo isso Olha só gente, mais confusão, mais confusão, mais confusão aí no caso da Andressa Uraque Isso gente, a Andressa Uraque que veio nas mídias aí divulgando que se separou do seu esposo Depois ela disse que o esposo separou dela, depois ela disse que ia voltar pra casa do Striptease E que depois não ia mais, e que depois o esposo dela foi lá e retirou ela Ela que se mostrou muito calma na hora que ela fez o vídeo lá Gravando a chegada do esposo dela lá na casa de massagem E ela tava inclusive jantando um papazinho, tá gente? Olha só pessoal, Sônia Abrão vem nas mídias sociais aí Descendo o sarrafo na Andressa Uraque e no seu esposo Tiago, sabe por quê? Acusados aí de estar forjando essa situação, tá? Segundo aí as declarações aí das mídias, inclusive da Sônia Abrão O casalzinho tava querendo chamar a atenção, sabe-se lá por quê? Aí faz a gente passar, tanto eu quanto mais pessoas aí como papel de bobo, tá? Mas é, tá muito bem esclarecido já Segundo a Sônia Abrão, tudo não passou de uma jogada de marketing Marketing? Isso O casalzinho, os casalzinhos estavam aí esquecidos Estavam aí jogados de escanteio e resolveram tentar dar uma guinada de forma irregular Todo mundo já tá sabendo que isso aí foi uma jogada de marketing Não aconteceu nada disso, gente E segundo a Sônia Abrão, ela tá duvidando até Que essa criança que a Andressa Uraque diz aí com tanto afinco Que tá na barriguinha dela, que essa criança exista, tá? Então vamos ficar ligadinhos, gente, ó Nesses artistas aí que gostam de usar de fake news Pra impressionar, gente, tá? Esse negócio de que a Andressa Uraque se separou Pelo jeito, pelo andar da carruagem Não está passando de lorota Tá? Isso aí tá passando mais de fake news, tá? Fiquem aí com as declarações da Sônia Abrão E também com os prints aí de algumas matérias Que estão dizendo que tudo isso foi fake news Daqui a pouco eu volto com muito mais pra você E fiquem ligadinhos aí que hoje eu voltei com a língua fiada Olha só quem tá aqui também, ó Louca pra fazer fofoca Daqui a pouco eu volto, gente Beijão De forma muito clara e segura A apresentadora Sônia Abrão Joga aí o final do casamento de Andressa Uraque No ventilador Final de casamento Fake news Declara a apresentadora Olha só Obrigado.